Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Sexta-feira, dia 8 de fevereiro Vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos no capítulo 6 versículos de 14 a 29 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos, glória a vós, Senhor Como a gordura que se separa do sacrifício Assim também Foi mal Deixa eu recomeçar aqui Sexta-feira, dia 8 de fevereiro Vamos meditar o Evangelho de São Marcos no capítulo 6 versículos 17 a 29 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos, glória a vós, Senhor Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus Cujo nome se tinha tornado muito conhecido Alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos Por isso os poderes agem nesse homem Outros diziam Elias Outros ainda diziam É um profeta como um dos profetas Ouvindo isto Herodes disse Ele é João Batista Eu mandei cortar a cabeça dele Mas ele ressuscitou Herodes tinha mandado prender João E colocá-lo acorrentado na prisão Fez isso por causa de Herodias Mulher do seu irmão Felipe Com quem se tinha casado João dizia Herodes Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão Por isso Herodias o odiava E queria matá-lo Mas não podia Com efeito Herodes tinha medo de João Pois sabia que ele era justo E santo E por isso o protegia Gostava de ouvi-lo Embora ficasse Embaraçado Quando o escutava Finalmente chegou o dia oportuno Era o aniversário de Herodes E ele fez Um grande banquete Para os grandes da corte Os oficiais Os cidadãos importantes Da Galileia A filha De Herodias Entrou e dançou Agradando Herodes E seus convidados Então o rei disse A moça Pede-me o que quiseres E eu tu darei E lhe jurou dizendo Eu te darei qualquer coisa Que me pedirem Ainda que seja a metade Do meu reino Ela saiu e perguntou A mãe O que vou pedir? A mãe respondeu A cabeça de João Batista E voltando depressa Para junto do rei Pediu Quero que me dês agora Num prato A cabeça de João Batista O rei ficou muito triste Mas não pôde recusar Ele tinha feito o juramento Diante dos convidados Imediatamente o rei mandou Que um soldado Fosse buscar a cabeça de João O soldado saiu Digulou-o na prisão Trouxe a cabeça num prato E a deu à moça Ela entregou à sua mãe Ao saberem disso O discípulo de João Foram lá Levaram o cadáver E o sepultaram Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O rei Herodes O rei Herodes ouviu falar De Jesus Pois o nome dele Tinhas Tornado muito conhecido Nesta passagem São Marcos Afasta-nos Da fama de Jesus Fala-nos desta fama Conhecido pelos seus milagres E ensinamentos Era tal esta fama Que algumas pessoas Pensavam que se tratasse De um parente E precursor de Jesus João Batista Que teria ressuscitado De entre os mortos E assim o queria imaginar Herodes O que tinha mandado matar Mas este Jesus Era muito mais Que os outros homens De Deus Mais que aquele João Mais que qualquer Um dos profetas Que falavam Em nome do Altíssimo E ele era o Filho de Deus Feito homem Perfeito Deus Perfeito homem Este Jesus Presente entre nós Como homem Pode compreender-nos E como Deus Pode conceder-nos Tudo o que necessitamos João O precursor Que tinha sido enviado Por Deus Antes que Jesus Com o seu martírio Procedeu também Na sua paixão e morte Foi também uma morte Injustamente atribuída A um homem santo Por parte do tetrarca Herodes Seguramente contrariado Pois ele apreciava Escutava Com respeito Mas por fim João era claro e firme Com o rei Quando lhe criticava A sua conduta Merecedora de censura Pois não lhe era Lício tomar Como esposa Herodias A mulher do seu irmão Herodes tinha cedido Ao pedido Que lhe tinha feito A filha de Herodias Inestigada Pela sua mãe Quando um banquete Depois da dança Que tinha agradado ao rei Perante os convidados Jurou A filha Dar-lhe tudo O que lhe pedisse Que lhe peço Pergunta Sua mãe Que lhe responde A cabeça de João Batista E o reizinho Manda executar A João Era um juramento Que de Nenhuma forma O obrigava Pois era coisa má Contra a justiça E contra a consciência Uma vez mais A experiência ensina Que uma virtude Deve estar unida A todas as outras E todas Hão de crescer De maneira orgânica Como os dedos De uma mão E também Que quando se incorre Num vício Prossegue-se os outros A liberdade A liberdade Qual Jesus Pregava Levou A ser confundido Com João Batista A corte de Herodes Por exemplo Quando ouviu Falar a respeito De Jesus Pensou Tratar-se De João Batista Ressuscitado Operando Maravilhas João se tornara Conhecido Pela sua defesa Intransigente Da verdade Nem o rei Escapou De ser denunciado Quando de maneira Abitrária Tomou para si A mulher De seu irmão O profeta João Não hesitou De lançar-lhes Em face Não ser permitido Conservar para si Aquela que Não lhe pertencia Sua figura Frágil Não se intimidou Diante da fúria Do rei De sua concubina Ele não podia Pactuar Com o pecado De quem quer Que fosse E não temia Pagar o preço De sua liberdade Ele devia Fidelidade Somente a Deus O destino De João Chamava a atenção Para o destino De Jesus E de seus discípulos Ele deveria contar Com a rejeição E a morte Especialmente Quando o serviço Do rei Os confrontasse Com a prepotência Dos poderosos A atitude firme E corajosa Do Batista Serviria de modelo Inspirador Por isso Assim como Jesus Passou pelas dificuldades Passaremos também Em nossas missões A todos Um feliz e abençoado dia Deus abençoe Neste final de semana Próspero Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição Alimentando sua família Apocalipsia Visão Voluntando sua família Alimentando sua família Voluntar sua família O tempo Vaio Avenda